Quando a gente fala sobre adestramento e comportamento, eu trago e eu titulo isso de maneiras diferentes, tá? Como educação e ensino. Pensem em educação e ensino. Vocês sabem o que é educação, vocês sabem o que é ensino. Vamos trazer pra uma situação de vida nossa, né? Educação. Uma pessoa educada, aquela pessoa que conversa com todo mundo, que fala bom dia, que fala boa noite, que fala boa tarde, que não maltrata ninguém, que não é arrogante, bom, entre outros comportamentos aí. Então a gente vai falar disso sobre educação. E uma pessoa com educação, ela pode ter 10 MBAs, 50 faculdades, 50 milhões de reais, ou ela pode não ter nada, nada disso. E ela também tem educação. Isso é um processo educacional. Quando a gente traz isso pros cães, e falando sobre cães, o que é o processo educacional pros cães? Aquele cachorro que não pula em tudo, que não destrói tudo, que não come tudo, que faz xixi no lugar certo, que não late excessivamente. Isso são coisas que estão ligadas à educação. Beleza? Entendido? Se você entendeu, manda um joinha. Fez sentido? Faz sentido? Então manda um joinha. Então é isso que acontece. Primeiro a gente faz toda a parte de educação. Depois a gente vem pra outra parte, que é a parte do ensino. O que é o ensino? Pô, um cara que é educado, ele pode ter milhões de faculdades. E aí a gente entra no ensino. Então o cara sabe português, geografia, matemática, inglês, física, química, biologia. Ele é formado em MBA na Austrália, ele é não sei o que. Então ele tem um ensino. Mas esse cara também pode não ter nenhum ensino e ser uma pessoa super educada. Fez sentido. E esse cara que não tem nenhuma educação, ele também pode ser uma pessoa ensinada? Pode. Como a gente já viu diversas vezes aí, diversas vezes acontece. Não sei quem... Ah, aqueles caras arrogantes. É, você sabe quem eu sou? Eu sou... Sou biriri, bororó, bororó. E aí maltrata ou fala mal ou xinga o manobrista. Maltrata, fala mal ou xinga o policial militar. Maltrata, fala mal... Então, educação é uma coisa, ensino é outra coisa. E quando a gente traz essa parte de ensino pros cães, o que que eu falo? Que é... Por que que eu trabalho com essa diferença? Esses cães de vocês, que tem problemas, que a gente tá falando sobre problemas comportamentais, problemas de educação, com certeza eles devem ter alguns ensinos. Provavelmente esse cachorro sabe sentar, provavelmente esse cachorro deve saber até deitar, provavelmente ele deve dar patinha, que são coisas que as pessoas ensinam que não é difícil fazer. Principalmente comportamento de sentar e comportamento de deitar, são comportamentos naturais de cães. Então a gente só vai reforçar aquilo quando ele é feito. Sentou, recompensa, deitou, recompensa, mas não é algo complexo pro cachorro. Dar a pata pro cachorro também não é complexo, porque é um comportamento que ele usaria pra cavar, pra pedir, pra se comunicar com outro cão. Então, ele tem esse ensino, mas ele não tem educação. E é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Você quer um cachorro educado ou você quer um cachorro ensinado? Se você falar pra mim, Rafa, eu quero um cachorro ensinado. Então, vamos lá, foda-se a educação, tamo junto, beleza? Agora se você falar, Rafa, eu quero um cachorro educado. E quando você tem um cachorro educado, naturalmente você vai ter e buscar ensinos a mais pra esse cão. Vamos supor aqui, você tem um cachorro que ele não tem educação, que ele é mal educado. Você já entendeu isso. E a gente vai lidar com um sinal ou com um momento em que esse cachorro, ou aí na sua casa, vai receber uma visita. Ou você tá aí na sua casa, você vai receber uma visita. Quando você tem um cachorro mal educado, ele faz aquele salseiro, né? Aquele salseiro quando chega uma visita. Bah, 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 derruba, sobe, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Quando você tem um cão educado, ele entende que existe um lugar onde ele vai ter recompensa, onde ele vai ter reforço, onde ele vai ser agradado, onde ele vai ter benefícios. Então a gente vai criar esse lugar onde vai gerar benefícios pra esse cão. E aí, naturalmente, a gente tá dando uma educação pra esse cachorro. Como que ele recepciona as pessoas, como que ele faz, como que ele é isso, como que ele é aquilo. Quando a gente faz isso, a gente leva pra esse cão reforços. A gente municia esse cachorro de reforços, beleza? E quando ele não tem essa educação, geralmente a gente faz o quê? A gente briga, a gente dá bronca, a gente xinga, né? Sai daí, Lulu! Para de pular na pessoa, Scooby! Filinho, não sei o que lá, não sei o que lá. Então a gente, pro cachorro, faz muito mais sentido se ele tem um local onde ele tem recompensa, onde ele tem reforços, onde ele tem estímulos que fazem sentido, que são bons pra ele, do que pra ele ficar tomando bronca. Só que, muitos desses cães que ficam tomando bronca, eles interpretam... Essas broncas, elas já passaram tanto do ponto, ou elas já foram feitas tantas vezes que eles interpretam esses tipos de bronca, ou essas broncas, como algo natural. Então aquele cachorro não teve um processo de reforço, ele não sabe o que é ser reforçado, então ele fala, bom, tomar bronca é bom pra mim. Por que que é bom pra mim? Porque é o momento em que a pessoa fala comigo, é o momento que o meu dono, o meu tutor, meu pai, minha mãe, interage comigo, brinca comigo ou... Ele me dá o mínimo de atenção. E aí é quando a gente começa a broncas não efetivas. O que que são broncas não efetivas? Você fica dando bronca à toa. Quem dá bronca à toa? Levanta a mão. Gente, nós estamos aqui pra aprender. Eu com vocês e vocês comigo. Levanta a mão. Bota aí, ó. Rafa, dou bronca. E tá tudo bem. A partir de hoje você vai começar a potencializar comportamentos adequados. Você já entendeu o que é educação, você já entendeu o que é ensino. E você já entendeu que ensinando você não vai conseguir educação. E educação a gente trabalha de um jeito, ensino a gente trabalha de outra forma. Então dentro do processo que eu ensino, quem é o Rafa? Adestrador e comportamentalista. Inicialmente a gente faz um trabalho totalmente comportamental. E secundariamente, primeiramente um trabalho comportamental e secundário a gente faz um trabalho de ensino. É assim que eu passo os meus conteúdos, os meus ensinamentos para os meus alunos. E eu tô passando aqui pra vocês. Então sempre, sempre, sempre a gente primeiro trabalha a parte de modelagem comportamental e depois a gente trabalha a parte de ensino. Rafa, posso usar ensinos para mudar comportamentos? Em alguns momentos, sim. Mas, pensem em uma das coisas. Anotem isso. Os cachorros tendem a se antecipar a tudo. Presta atenção. Os cachorros tendem a se antecipar a tudo. Ponto. Pensando que os cachorros tendem a se antecipar. Por que eles tendem a se antecipar? Porque eles querem receber. Então, quanto antes eles fazem alguma coisa, antes eles recebem. Se o seu cachorro late em demasia, late demais, e você pede pra ele sentar. Quando ele senta, você vai, ele para de latir e aí você vai lá e reforça. Você tá reforçando. E aí é a pergunta que eu deixo pra vocês. Deixa eu descer tudo aqui. Você tá reforçando porque ele sentou ou você tá reforçando porque ele parou de latir? E aí é a pergunta que eu deixo pra vocês.